Hello, kids! How are you today? Ready to class? Prontos para aula? Vamos começar? Peguem o seu classbook de capa azul e abram na página 16, tá bem? Eu vou abrir o meu para a gente poder trabalhar junto, fica mais fácil. Então, aqui está, ó. Essa lição se chama Getting to School, seria sobre chegar até a escola. Como vocês chegam até a escola? Vocês vão de carro, de bicicleta, vocês caminham até a escola. Então, a gente vai ver um pouquinho como as crianças, lá onde o Tom mora, chegam até a escola, ok? Nós vamos começar assistindo um vídeo do Tom. Look at these children. How do they get to school? They come to school in different ways. Some children come by car. It's busy. These children walk to school with their mums and dads and families. Look at these children. Look at these children. They come to school by bike and scooter. They put their bikes and scooters in the bike shed. Can you see all the bikes in the bike shed? Which bike do you like best? There are lots of scooters too. This is a lollipop lady at another school. She stops the traffic and helps children cross the road. It's 9 o'clock and it's time for lessons. They've got science at 9 o'clock. They are working with magnets. It's 10 o'clock. It's time for snacks now. They have an apple or a carrot and a drink. Now they've got geography. They're learning about bridges. They write in their books. After lunch, they've got ICT. They're working with computers. She's got a tablet. She can swipe the screen. She's reading. Now it's time for music in the garden. They're making a rhythm and singing. Music is fun. It's nearly home time. They're getting ready. It's 3 o'clock. It's home time. Children collect their bikes and scooters from the bike shed. They go home by bike and by scooter and by car. And they walk. How do you get to and from school? Alright! Então, o Tom tá mostrando pra gente como as crianças chegam até a escola, né? Lá na Inglaterra, que é onde ele mora, ok? Aqui nós temos algumas imagens e aí eu quero que vocês observem. E daquilo que vocês ouviram também no vídeo que nós acabamos de assistir, me digam. Como que as crianças vão pra escola lá? Elas vão todas do mesmo jeito? Elas vão de um jeito diferente? Jeitos diferentes, né? Assim como vocês aqui do Brasil. Algumas crianças vão pra escola. Esse menino, por exemplo, de bike, de bicicleta, tá bom? E essas meninas aqui, o que elas estão fazendo? Walking. Elas vão caminhando pra escola. Elas estão andando pra escola. Mas olha só, esse horário aqui é o horário de ir pra escola? Que horário ele falou que começa as aulas? Nine o'clock. Muito bem! Então, seria esta imagem que tá mostrando as crianças indo pra escola? Yes! E essas daqui estão indo como? Walking. Andando também, certo? Certo? Aqui, half past three é o horário que eles já vão pra casa. E do mesmo jeito que eles foram, eles voltam pra casa. Não é mesmo? E aqui embaixo, o que a gente consegue ver? As crianças walking to school. E nesse momento aqui, elas estão crossing the road. Elas estão atravessando a rua, tá? E aí, nós temos uma pessoa que ajuda as crianças nesse momento. Ela é chamada de Lollipop Lady. Ela é uma senhora que fica segurando essa placa aqui de stop, pros carros pararem e as crianças atravessarem a rua, tá? Lollipop, pessoal, é pirulito em inglês. Sabiam disso? Por que que ela é chamada de Lollipop Lady? Porque parece que ela fica segurando um big lollipop. Não é mesmo? Então, olha só. Agora, nós temos três textos aqui e a gente precisa ligar o texto à imagem correspondente. Então, eu vou ler o texto e vocês vão ligar este texto até a imagem que tá mostrando o que tá sendo dito. Combinado? Então, muitas crianças vivem perto, near, é perto, ok? Da school. They walk to school with their mom, dad, brother, sister or friends. School starts at nine o'clock. Então, qual é a imagem que mostra o que está sendo descrito aqui? Tá falando que algumas delas, né? Walk to school. Elas caminham pra escola com a sua mãe, né? O seu pai, os amigos, tá? E fala que a escola, o horário da escola começa às nove horas. Nine o'clock. Então, qual imagem tá mostrando isso? É a imagem number two. Então, nós vamos ligar este texto à imagem to, certo? Eu vou fazer aqui também, ó. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Texto a, liga na imagem to. Agora o B, ó. Some children go to school by bike. This is the bike shed at school. Bike shed é o estacionamento de bicicleta. É aquele lugar onde eles conseguem colocar as suas bicicletas. Dá pra aprender, né? A bicicleta com uma corrente. Então, ali se chama bike shed. Ok? Children leave their bikes in the bike shed. Então, elas deixam as bikes lá. In this school, home time is at half past three. The children collect their bikes. Então, aqui tá falando que the home time, a hora de ir pra casa nessa escola, é half past three. E que as crianças vão buscar as suas bikes. Aonde vocês estão vendo isso? Em qual imagem? O menino tá pegando a sua bike aqui, não é? E nós temos o relógio aqui mostrando half past three. Então, o texto B vai se ligar à imagem one. Certo? Muito bem. Então, vamos ligar, ó. O B eu vou ligar aqui na imagem one. Ok? E agora a gente já sabe, né? Qual é a imagem do C, mas eu vou ler o texto pra vocês. Então, ela ajuda as crianças a atravessar a rua antes e depois da escola. Ela tá ali todas as vezes que as crianças chegam e vão embora da escola. Ok? She's got a yellow and orange jacket and a hat. Então, ele tá descrevendo ela, a roupa dela. Olha só. A roupa é orange and yellow. É uma jacket, é uma jaqueta, né? Laranja e amarela. And she has a hat. Ela tem um chapéu, um boné, não é mesmo? She stops the traffic and children cross the road safely. Então, ela para o trânsito, né? E as crianças atravessam a rua em segurança. Então, este texto, o texto da letter C, nós vamos ligar a imagem number three. Ok, pessoal? Vocês precisam ligar aí no seu livro também, tá bom? Great! Agora, eu vou colocar pra vocês mais um vídeo, tá bom? Do nosso amigo Tom. E vamos ver o que ele está falando. Ele está conversando com os amigos. O que ele está perguntando? Vamos ver? E aí, gente? O que é que eles estão conversando? Como eles vão pra escola? É, é isso mesmo. Olha só. Aqui, nós conseguimos ver, nesse quadrinho aqui, ó, a pergunta que ele está fazendo. How do you get to school? Como você chega à escola? Como você vai pra escola? E aí, eles respondem, né? Um fala, I go by scooter. O que é scooter? Quem lembra? É o patinete. Nossa, naquele vídeo que a gente assistiu, tinha um monte de crianças chegando de scooter. Não tinha? Isso mesmo. Aí, o outro diz, I go by bus. Bus. Quem se lembra o que é? Ônibus. Isso mesmo. Então, algumas crianças vão de ônibus. By bus. Ok? E o último, que é o Tom, ele fala, I walk to school. I walk to school. Eu caminho pra escola. Eu vou caminhando, andando até a escola. E você? How do you get to school? Eu quero que você responda aí pra quem tá perto de você, tá? E como a gente responde? I go, e aí você completa da maneira que você vai pra escola. Eu vou de carro. Então, a minha resposta seria, I go by car. Ok? Se você, por acaso, vai de bicicleta, I go by bike. Ônibus. I go by bus. E, se você vai andando pra escola, I walk to school. Ok, pessoal? Great! Agora, nós vamos trocar o livro. Vamos pro nosso livro de exercícios na página 14. Olha aqui, ó. Esses são os exercícios dessa lição, tá bom? O primeiro exercício, pessoal, é um exercício de listening, de escuta, tá bom? Eu vou tocar pra vocês. Vocês vão ouvir e, de acordo com o que está sendo dito, vocês vão numerar as imagens. Olha aqui, o number one já está feito. Então, é o exemplo. A gente presta atenção pra entender o que tá falando, tá? E aqui, ó, tá mostrando como eles vão pra escola, certo? De que maneira eles estão indo pra escola, alright? Então, olha aí no seu livro. Preste atenção que nós vamos ouvir agora, tá? A página é a 14 do livro de capa branca. Listen. Listen. Listening 38. Listen a number. One. Hi. What's your name? Hi. I'm Jake. How do you get to school, Jake? I live near school. I go to school by scooter. With my mom and my sister. I go to school by scooter. Esse foi o number one. Então, o number one já está feito. E nós vemos o Jake que fala, I go to school by scooter. Ok? Muito bem. Agora é a vez de vocês, tá bom? Vamos ouvir? Two. Hi. What's your name? Hi. I'm Holly. How do you get to school, Holly? I live near school. And I walk with my dad and my brother. Number two é a Holly. Ela fala que mora também perto da escola. I live near school. And I walk to school with my dad and my brother. Qual é a imagem da Holly? I walk to school with my dad and my brother. Colocaram o number two? Eu vou corrigir já já. Three. Hi. What's your name? Hi. I'm Marie. How do you get to school, Marie? I go to school by bus. Essa é a Marie. And she says, e ela fala, I go to school by bus. I go to school by bus. Number three. Pessoal, coloquem aí na imagem que vocês descobriram. Four. Hi. What's your name? My name's Peter. How do you get to school? I go to school by bike. Number four. É o Peter. E ele fala, I go to school by bike. Jake. I go to school by bike. É o number four. O quatro. Ok, pessoal? Então, vamos conferir agora. Olha só. O primeiro já está feito. Então, o Jake fala, I go to school by scooter. Olha lá. Eles estão de scooter. Tá vendo? O number two é a Holly. Ela fala, I walk to school with my dad and brother. Então, a Holly é essa girl aqui, ó. Que está chegando na school com o dad e o brother. Walking. Caminhando. Eles estão andando. Tá bom? Então, este é o number two. Number three é a Marie. Marie. E ela diz, I go to school by bus. I go to school by bus. Olha, a imagem que mostra um bus é esta daqui, né? Tem uma menina, é a Marie. Então, este é o number three. Ela vai de bus, de ônibus para a escola. E, finalmente, o number four é o Peter. E ele diz, I go to school by bike. Olha só. Ele está indo com uma amiga aqui, ó. By bike, de bicicleta. Então, ficou assim as nossas respostas, ó. Two, four, one, and three. Ok, kids? Good. Agora, vamos para o próximo, então. O exercise two fala o seguinte. Read and complete. Então, vocês vão ler e completar os espaços em branco com palavras que estão aqui, ó, no banco de palavras. Tá bom? E para ajudá-los, na frente de cada espaço, você tem já as letrinhas fora de ordem, tá bom? Então, é só vocês lerem, prestando atenção, para encaixar uma palavrinha ali. Quando você conseguir encaixar uma palavra, você vai lá e risca ela para não se confundir, tá bom? Para facilitar para vocês. Então, eu vou ler os textos e aí eu quero que vocês façam esse exercício, tá bom? Os dois aqui, ó. São duas crianças falando sobre como vão para a escola, um pouquinho do seu dia na school, tá? E aí a teacher vai, então, mandar o gabarito para vocês conferirem se fizeram direitinho. Combinado? Vamos lá. Eu vou ler as palavras, então, primeiro. Car, bike, English, nine, science, subject, eleven, favorite. O number one já está feito ao nosso exemplo, tá? Hi, I'm Alfie. I go to school by bike with my dad and brother. My first lesson is... It's my favorite. It's at... It's at... O'clock. Essas palavrinhas aqui estão todas no banco de palavras, ok? Agora eu vou ler o texto da girl. Hi, I'm Maya. I go to school with my mom and my sister. I go by... Como ela vai para a escola? Olha para a imagem. School starts at nine o'clock. My... Lesson is... Essa palavrinha que está aqui na frente. It's at... O'clock. Então, todas as palavras da Maya também estão aqui no banco de palavras. Ok, kids? Finalmente, o exercise number three. Vocês vão responder a pergunta do Tom. Que pergunta, teacher? A pergunta que ele está fazendo aqui para as outras crianças e elas responderam já. Ele está perguntando... How do you get to school? Então, vocês vão responder aqui. How do you get to school? Lembram que a gente viu agora há pouco? I go to school by car, by bike, by bus, I walk. Então, vocês têm essas opções de resposta, ok? Pode ser by scooter, né? Se alguém, por acaso, vai de patinete. Tudo bem? Eu vou escrever aqui como eu vou para a escola, tá? Só para vocês verem um exemplo. Então, o I já está ali. I go to school by car. Este é o meu caso. É a minha resposta, tá bom? Aí vocês colocam a resposta de vocês. Ah, teacher, eu posso colocar com quem eu vou para a escola? Yes! Igual as crianças fizeram? Pode sim. I go to school by car, with my mom, ou with my dad. Sem problema nenhum. Vocês podem colocar essa informação. Ok? É isso, pessoal. Eu espero que vocês consigam fazer o exercício, tá? E aí, depois, confiram as respostas para ver se está tudo ok. E se ficar alguma dúvida, pede para a mamãe, para o papai entrar em contato com a teacher. Combinado? Bye, bye! Kiss! 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 Obrigado.